Olá, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu quero apresentar mais uma vez o site do Cinefy pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, o link vai estar aqui na descrição e vocês podem assistir qualquer um desses filmes aqui que está passando na tela de vocês. Eu já assisti muita coisa em live, então vocês podem dar uma olhada lá e ver o que tem disponível, tá bom, pra vocês assistirem. Sempre eu tô atualizando mais coisas. Mas, né, pra ajudar o site, existe uma quantia mensal que vocês quiserem, puderem ajudar, que são R$ 9,90, tá bom, pra ter acesso a todos esses filmes e todos esses bots, tá? O link vai estar aqui na descrição e também vocês podem participar de sorteios pra ganhar assinatura grátis entrando no Discord. É isso, tamo junto. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, Kento Nanami Jujutsu Kaisen, inevitável destino do Henrique Mendonça. Se você mais enrola, já convido vocês pra participar da live que o pessoal tava comentando, mas é porque eu acabei de encerrar a live, né? Vamos ver. Eu sei que ele lançou uma do Bruto, Billy, Bruto, uma parada assim de T-Boys, só que eu não vou reagir porque eu assisti um EP de T-Boys na live e eu vou começar a assistir porque tem patrocinado pra mim logo, logo. Então, se você quiser ver, o link vai estar na descrição. Pra vocês já podem ver. Se tivesse sido avisado Que o tempo nunca volta Não deixaria voar com o vento Como fiz a vida toda Reflita a vida à toa Pois não voltará Os punhos cerram Involuntariamente Me fazem lutar Pra tentar escapar Uau Uau Mas sinto esse cheiro Estranha ou dor Algo está a queimar Em mim já queimou Anestesiado Sinto os pés calçados Estou caminhando O rumo O inevitável Rezado, hein? Destino Eu deixo o resto com você Em suas mãos Ah, tô triste Poderiam ter me avisado Que O tempo nunca volta Que Que tudo passa E não deixou Voltará Que Tudo que Não fiz Quem Deixei De Amar Ou não Me Amar Ficará Vivo em Memórias Se tudo que Eu fiz E o que Deixei De Fazer Morrerá Uma Memória Já Tentei Fechar os olhos Pra fechar as portas Deste submundo Que com as provas Mais concretas Desse mundo Pude contemplar Existir Mais Como alguém Que viu O lado de lá Pode viver Desse lado de cá Ele não consegue ignorar Que por mim Como alguém que caminha nas sombras Vendendo que o sol não exista Algo que você não exista Algo que sem saber se eu finger E eu posso ver Preveridas crer Ignorando o dor desse mal Pra viver em um mundo natural Incessante busca material Angus de arru Que levarei na vida E eu posso ver Preverias E se passou Só Continuar Histórias Mesmo que eu me ar E um dia Minha vida Exemplo Será De como o fim pode chegar Basta Um Do Poderiam ter me avisado Que o tempo nunca volta aqui Que tudo passa E não voltará Que Tudo que não fiz Quem deixei de amar Ou não me amar Ficará Vivo em memória Que tudo que eu fiz E o que deixei de fazer Morrerá Em uma memória E o que eu fiz E o que eu fiz E o que eu fiz Ai, era a frase da edição Ok, tá? Não esperava, mas tá bom. É isso. Não aguento. Mano, é... Cara, o... É... O sentimento muito grande, entendeu? Que conseguiu, ele conseguiu passar no som. Não tem como você conseguir sentir, tipo... Cara, você simplesmente... Eu sentei aqui, comecei o react e eu senti todo o sentimento, todo... Porque, querendo ou não, Nanami sempre foi isso, entendeu? Tipo, ele sempre ajudou as pessoas independente. Ele tentou, né? Deixar aquilo pra trás, tentar viver a vida dele, fazer as coisas dele, saber atrás dos desejos deles. Porém, ele viu que não podia ignorar. Ele não podia viver uma vida como se nada estivesse acontecendo, sendo que ele poderia salvar pessoas, ele poderia ajudar. Então, ele não fechou os olhos pra isso, né? Ele tentou ignorar, mas ele não conseguiu. E... Mano, essa parte aqui, cara, me pegou muito... Esse eu não aguentei, porque eu pensei nele na hora, tipo... Cara, e ele tinha tanto sonho de ter um lugarzinho, sabe? Na praia, então... Mano, essa parte... Polícia viva cada momento como se fosse um último. Ah, não toquei, cara. Não toquei. Que droga. E ver ele assim, mano, era tudo que ele sempre quis, sabe? Meu Deus. Parabéns. Quando começou, eu já fiquei pensando. Eu falei, mano... É... Talvez... Eu mostrei aqui, mas eu nem... Mano, eu nem mostrei pra vocês. Me perdoem, gente. Mas aparece aqui no finalzinho que eu mostrei esse, tipo... É... Viva... Sabe? Como se fosse o último. Cara, eu tô muito triste. Eu fiquei muito triste. E é isso. O Henk é um dos melhores. Não tem como. O cara é um dos melhores da cena. Tipo, ele consegue passar o sentimento, sabe? A voz dele é absurdamente incrível. Esse finalzinho, os instrumentais, cara... A música dele sempre é uma obra-prima, cara. Ele é um cara rasa demais. O cara amassa muito. E que música incrível. Eu gostei demais. Fiquei triste. É isso, né? Porque, mano, quando eu assisti o anime, acho que ninguém... Sei lá, não é isso se alguém chorou na morte do Anama quando assistiu, cara. Mas, cara... Quando eu reagi a um som chamado Maresia, do Shine, se não me engano, deu vontade de chorar. Porque também é o mesmo sentimento. Mas esse daqui eu não fiquei, cara. Que saco! Achei que... Mano... Ai... Eu não sabia que ia chorar. Mas a música tá linda. Parabéns. A edição também tá linda. Isso aqui tá muito frio. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.